Salve meu povo! Estou aqui na Praça Cívica e aqui ao fundo está a Avenida Tocantins. Você sabia que a Avenida Tocantins começa lá no setor aeroporto, lá onde funcionava o antigo aeroporto de Goiânia? E a Avenida Tocantins era a principal via de acesso do aeroporto até aqui no Palácio das Esmeraldas, onde estava o interventor federal Pedro Ludovico Teixeira. O primeiro presidente da República a visitar Goiânia foi Getúlio Vargas. Ele esteve aqui em Goiânia em 1940 e ele passou por essa avenida aqui, a Avenida Tocantins. Dá até para imaginar a população de Goiânia, bem aqui nas calçadas aqui, calçada ainda em terra da Avenida Tocantins, saudando o presidente da República. Dá para imaginar também essa praça aqui repleta de pessoas para ver o primeiro presidente do Brasil a pisar em solo goiano, a visitar Goiânia, Getúlio Vargas. E como eu mostrei para vocês em um outro vídeo, foi bem aqui nessa sacada do Palácio das Esmeraldas que Getúlio Vargas acenou para o povo, deu o seu tchauzinho. E foi também aí no Palácio das Esmeraldas que o Getúlio Vargas, ele teve uma série de reuniões com o próprio Pedro Ludovico, com outras autoridades goianas. Tá certo? Aquele abraço, fique com Deus. Até a próxima!